Vai escolher uma renda extra, uma atividade aí complementar do seu salário para poder quitar uma dívida ou então conquistar um objetivo, um sonho que você tenha. Eu sei, a família aqui também está nessa. Então, assim, algumas pessoas iniciam essa jornada aí da renda extra e cometem alguns erros. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Passar algumas dicas, passar para vocês alguns erros que as pessoas costumam cometer para que você não cometa, não inicie a sua jornada aí da renda extra cometendo esses erros. Então, pega papel e caneta para você anotar essas dicas que eu estou aqui aguardando vocês. Chegou por aqui por esse vídeo, prazer, meu nome é Daniele. E aqui no canal Família Lidi, a gente mostra para vocês algumas formas de você ganhar um dinheiro a mais e conseguir conquistar seus objetivos. Eu não sei se você sabe, mas se você está chegando por aqui por esse vídeo, a família aqui, uma das fontes de renda extra da família, são as máquinas de bolinha. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse negócio, está passando uma playlist por aqui. E é ideal que você inicie por essa playlist para você entender um pouquinho mais aí como funciona esse negócio. Tá bom? Bom, vamos lá. O que é essencial aí para quem está buscando uma atividade aí complementar, seja ela qual for? Primeiro ponto que vocês precisam observar é não escolher nenhum negócio só pelo lucro. O lucro é bom? É ótimo. Mas evitem entrar em um negócio só porque ele está sendo lucrativo para determinada pessoa. Gente, antes de empreender em qualquer ramo, vocês precisam verificar a viabilidade desse negócio aí na sua região. Não olhem só o lucro, não visem só o lucro. Então, você precisa estudar realmente a viabilidade desse negócio aí onde você mora. Beleza? Outro ponto mega importante, gente. As pessoas, quando iniciam um projeto aí para fazer uma graninha a mais, um projeto de renda extra, elas esquecem de estabelecer meta. Ah, mas isso é besteira. Não, isso não é besteira. Vai fazer qualquer renda extra, estabeleça meta com aquele dinheiro. Tá bom? Com aquele dinheiro que vai entrar. Seja que está uma dívida, seja aumentar aí os aportes nos investimentos, você precisa ter metas. E de preferência, deixe essas metas, esses objetivos ali, em um papel de fácil visualização, um local que você passe todo dia. Porque, sim, você vai, muitas vezes, você vai conciliar essa atividade extra aí com a sua renda principal, com o seu trabalho principal. E isso é cansativo, é extremamente cansativo. Eu sei disso, uma família que faz renda extra com outras atividades. E é bem cansativo, é bem... Tem dia que é bem esgotante. Mas, assim, quando você tem objetivos claros, metas claras, fica mais fácil você permanecer na batalha. Porque, meu amigo, conciliar duas atividades não é moleza, mas muitas vezes é necessário. Outra coisa muito importante, gente. Organização da sua rotina, tá? Antes de escolher a sua atividade extra, né? Você precisa organizar a sua rotina, você precisa verificar em que horário ali você vai encaixar essa atividade extra. Isso é muito importante. Por quê? Porque, senão, você começa a ficar naquela correria. E isso pode acabar prejudicando até mesmo a sua renda principal, porque você acaba perdendo o foco. E quando a gente perde o foco, a nossa produtividade diminui. A nossa atenção, obviamente, acaba diminuindo. Então, a gente pode fazer coisa errada até ali na nossa renda principal, na nossa atividade principal. E, ao invés de você conseguir ganhar, fazer, entrar mais dinheiro aí para vocês, vocês podem fazer justamente ao contrário, que é acabar perdendo dinheiro. Então, assim, não cometa esses três erros, tá? Não deixem de organizar a sua agenda e a sua rotina para poder incluir essa atividade extra. Faça isso antes de iniciar, tá? Verifique ali quais dias, quais são os horários que você tem para se dedicar exclusivamente a essa atividade extra. Um outro ponto aí muito importante. Estude o ramo que você quer entrar. Verifique a viabilidade, a possibilidade de você trabalhar com isso aí na sua região. Tenha metas e objetivos bem definidos, tá? Não deixem de fazer isso. Coloque essas metas no papel para que você visualize ali de forma constante e você entenda quais foram os motivos que te fizeram iniciar essa atividade extra. Combinado? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.